A mãe não apoiou a viatura, meu veículo roubado tá lá, não é mistura na viatura. A equipe se deslota com brevidade para chegar ao local da ocorrência. A equipe está chegando, vem com o... Vimos a viatura. Viatura do primeiro batalhão, viatura do apoio, alteração de risco, acompanhamos tudo em cima do quadro. Policiais procuram os suspeitos por entre os carros na via congestionada. O cerco mobiliza várias viaturas. O carro roubado ficou com a frente destruída após a colisão. Câmeras do circuito interno de segurança da casa flagraram a ação dos bandidos. A ação é rápida. Os ladrões invadem a garagem e anunciam o assalto. As vítimas são colocadas no banco de trás do veículo. Um dos bandidos assume a direção do veículo. Na sequência, o carro fica sob o comando dos criminosos. Nessas imagens, os meliantes aparecem entrando no imóvel com toda tranquilidade. Eles entram na casa da vítima e levam o que podem. Eles roubaram a casa hoje já? Como é que é? Não roubou ninguém não, senhor. Estava indo roubar? Sim, senhor. Não chegou a roubar ninguém não, senhor. Mas estava indo roubar? Sim, senhor. Não chegou a roubar ninguém não, senhor. E esse carro aí, roubado? Eu não sei, senhor. Eu não sei, senhor. Você já tem passagem pela polícia? Não, senhor. Vai ter a primeira vez agora, né? Sim, senhor. Você já tinha roubado alguma casa antes? Já, senhor. Quantas casas você já roubou? Eu já roubei, que nem eu falei, senhor. Quando eu era de menor, senhor. Que nem eu falar a verdade. Quando eu era de menor, roubaria bastante casa. Bastante? É. Quando eu era de menor. Já fui preso. Hoje em dia mesmo, estou devagar, senhor. Mas você continua no crime por quê? Você acha que as leis são fracas? Oi? Você acha que as leis são fracas? Por isso você continua no crime? Eu continuo no crime, senhor. Não vale a pena? Não, não vale a pena, senhor. Então, estávamos em patrulhamento. Aí, tinha uma notícia de um veículo nesse modelo, que praticava furto à residência. Aí, avistamos o veículo, tentamos efetuar a abordagem. Aí, ele se evadiu. Aí, no percurso, colidiu em alguns veículos. Chegou, botei mais veículos, né? Isso, durante o percurso, colidiu em alguns veículos. Aí, nesse local, eles desembarcaram, tentaram correr. Aí, conseguimos deter três indivíduos. Três indivíduos? Isso. Aí, ao consultar a numeração do chassi do veículo, constava produto de roubo. Porque pela placa, consta veículo... É... Eles adulteraram a placa, então? Isso, adulteraram a placa. É pelo chassi, consta veículo, produto de roubo. Tá rindo da sociedade, né? Se tivesse ido nesse país, negociando, né? A última vez que você rodou, você ficou no quê? No quê? No quê? Residência. Como, residência? Onde que foi? Aqui. Casa... Quando que foi isso? A última vez que você ficou? Dezembro. Você saiu dezembro agora desse último ano? Não, sem março. Em 2022? Sem março, sim. Março de 2023? Então, você tinha dois meses que você estava na rua. Três e dois. Entendi. Quantos anos você está? Dezenove. Dezenove? Já foi feito contato com a vítima do veículo, que já está caminhando o homem, para ver qual vai ser a deliberação do delegado de plantão. Eu fui abordado em casa, no portão de casa. Ao chegar em casa, né? Aí, eles vieram de trás, pela rua que passa em frente da minha casa. Aí, me abordaram. Foram quatro pessoas, dois armados. Dois armados, né? Eles estavam agressivos na hora? Não, não estava. Felizmente, o senhor conseguiu recuperar o veículo aí. Sim. Opa, muito obrigado à polícia aí. Um bom trabalho aí. Graças a Deus, ele deu tudo certo. Chegou a hora de voltarem a experimentar a sela fria da cadeia. Chegou a hora de voltarem a experimentar a sela fria da cadeia.